Disposição Quando seu retrato só me mostra Deus queres me ver Quando o sol se for, vem meu amor Eu falo que você é bom Quando o sol se for, a brisa se tira a você pra mim E faço o tempo todo e tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre é de a sensação Quando o sol se for, vem meu amor Eu falo que você é bom Quando o sol se for, a brisa se tira a você pra mim Quando o sol se for, vem meu amor Eu falo que você é bom Quando o sol se for, a brisa se tira a você pra mim E eu vou te esperar Abro meus olhos, mas não posso ver Quando o sol se for, vem meu amor Eu não quero te entender Vem meu amor Vem meu amor Despeço do que? Quando o sol se for o meu amor, o fogo percebeu Quando o sol se for a luz, me ditará você pra mim Quando o sol se for o meu amor, o fogo percebeu Quando o sol se for a luz, me ditará você pra mim Quando o sol se for o meu amor, o fogo percebeu Quando o sol se for a luz, me ditará você pra mim Fora! 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 Oh, my God! Que loucura!